Não sabe a pressão que foi, um pastorando o outro. Você não imagina a pressão que foi. Era fiscalização, para ver se o jogador estava presente na diagnóstica. Se ele ia fazer a diagnóstica em português. E se ele não fizesse, já era avisado porque ele ia fazer no dia seguinte, segunda chamada. Então nós fizemos isso. Casamos nos jogos escolares, dois dias após a aplicação do diagnóstico. E outra, nós também falamos o seguinte, se você desenhar no gabarito, porque tem muita artista, tem gente que desenha com a coleta, tem gente que desenha caveira, simetria, eles sabem fazer o gabarito. Então nós falamos o seguinte, olha, se apareceu os espertinhos desenhando, você vai refazer a prova. Você vai refazer a prova. Pronto, parou. Apareceu um desenho, apareceu. Mas não igual janeiro, no caso fevereiro, que eram vários gabaritos desenhados. Isso daí parou. Então o que eu vou deixar... Nós nos surpreendemos com isso. Com surpreso, o espanto foi com a melhora. Tinha lá um percentual de 70 alunos, a gente baixou para 30. Isso do vermelho. Isso do vermelho. De 70 para 30, cai, vai um pouquinho para o amarelo. A gente conseguiu alavancar um para o azul. A gente alavancou ele para o azul. Ou seja, vermelho diminuiu, amarelo aumentou, chegou no verde e a gente chegou no azul. Como conseguiu isso? Nivelamento, recomposição de aprendizagem, matemática básica. Esse material que a gente pegou, está sendo trabalhado desde o começo. Os professores na jornada, eles estão alinhados. É o que eu disse, é a união. Por quê? Nenhum professor avança com o conteúdo sem o outro dar feedback. Por quê? Porque se acontecer troca de alunos de uma turma para outra, independe do professor. Se ele está na turma A e de repente vai para a turma R, o conteúdo é o mesmo. Os dois são alinhados. Só a didática era diferente, mas o conteúdo é o mesmo. Então, um alinhamento. Constantemente nós estamos conversando. Eu pergunto, professor, o senhor está passando o quê? Tu está... Não, nós fizemos. Esse é o primeiro ponto. Nas duas escolas onde eu estou, todos os professores são excelentes. E sabem mais do que eu e muito. E a gente brinca. Ei, mas sei não, vou perder tempo, não me ensina. Então, e existe a troca de experiência. O que eu sei, eu passo. E o que eles sabem, me passa. Então, quando faz essa elo de amizade, facilita o trabalho. Porque ninguém quer passar a perda de ninguém, ninguém quer sobrepor ninguém. Todos estão te ajudando. Primeiro ponto. Então, a partir daí, nós conseguimos fazer esse plano de ensino. Totalmente adaptável. Terceiro ano. Terceiro ano, nós fizemos um plano em aberto. Por que em aberto? Porque desde o começo do ano, desde a primeira diagnóstica, nós já prevíamos o cronograma anual. Então, a previsão do cronograma anual ajudou. Porque a gente já sabia o conteúdo que deveria ser trabalhado. Vamos para a realidade. Quando nós analisamos os dados, mais da metade da prova é básico e intermediário. São as operações básicas. E o que nós achamos o que nós temos que fazer? Obrigado.